No último sábado, dia 10, foi realizada uma oficina sobre abelhas sem ferrão, na propriedade do Sr. Edson Miller, comunidade de Palmital, em Taió. Esse evento foi realizado numa parceria com a EPAGRE e a Secretaria da Agricultura do município, onde os técnicos abordaram os temas do calendário floral, a prática de transferência e a divisão de enxames, além da visita ao meliponário da família Miller. Esse tema tem grande relevância, pois as abelhas sem ferrão estão cada vez mais sendo criadas. Inclusive nos espaços urbanos. Atividade essa que pode ser um hobby ou uma fonte de renda, além de ter um caráter conservacionista, já que elas são as abelhas originais do nosso ambiente. O grupo que se reuniu vem se consolidando em Taió, tendo inclusive a participação de pessoas de outros municípios. O propósito desse grupo é montar um calendário de reuniões, onde serão tratados assuntos relevantes da atividade. No final da reunião, o grupo já se propôs em se reunir novamente em 30 dias, onde será abordado métodos de divisão de enxames. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.